Olho vermelho, dor no olho, diarreia, dor nas costas, o que tudo isso pode ter em comum? Essas alterações estão presentes em um grupo de doenças chamado espondiloartrites, que são artrites que acometem a coluna. Esse grupo de doenças podem ter manifestações como a doença de Crohn, que gera diarreia, uveíte, que causa inflamação no olho, espondilite, que causa inflamação na sacroiliaca e também pissoríase, que causa inflamação na pele, descamação, lesões na pele. Se você conhece alguém ou tem algum desses sintomas, procure um reumatologista.